Que história você vive agora? A sua? A da sua família? Da sua mudança de vida? Do seu novo endereço? Ou da sua mais recente conquista? São muitas perguntas. Muitos momentos. É que, para ser a melhor construtora, sua história é importante. Porque ela sempre encontra a nossa em algum lugar. E juntas, elas crescem e constroem um novo lar. Lugares cheios de amizade e confiança. Porque espaços não são preenchidos só com móveis. São feitos com muito cuidado. São mais do que metros quadrados. São projetos pensados para caberem em sua vida. E para sua vida crescer aqui. Poderíamos falar apenas de números. Mas preferimos lembrar dos inúmeros sorrisos que vimos nesse tempo. Porque essa história não é só sobre a gente. É sobre você, nosso cliente. É por você que a gente faz tudo isso acontecer. Porque, né? SAlie será o teu meio doo. O ESCRAÇÃO O ESCRAÇÃO O ESCRAÇÃO M Buzz HIV